Ai ai hein, domingo bom esse, nossa não preciso postar vídeo, não preciso gravar nada, não devo satisfação pra ninguém Tô brincando esse daqui não será mais um domingo triste na sua vida, será um domingo de vídeo bônus Bom gente, pra quem não sabe, eu sou o Solfei, eu sou dono desse canal, eu comprei ele, o Felipe Neto Por isso que é tão bom esse canal, porque é do Felipe Neto, quer dizer agora é meu, agora é meu E é isso ai, bom, como eu disse, domingão, bom, como eu tava dizendo né, já que é domingão e vocês não tão fazendo nada, eu não tô fazendo nada Decidi postar um videozinho ai pra vocês de Minecraft, que pra quem não sabe, há uns tempos atrás eu era youtuber de Minecraft Dos bons, tá, não dos que usa criativo, não, mas as vezes eu usava criativo, vai E bom, esse vídeo é um pouco diferente, porque ele é de Minecraft, não é de VRChat, não é de RP, não é de nada do tipo E eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem de Minecraft, dá like nesse vídeo e vai no meu canal 2 Que lá tá saindo vídeo de Minecraft também, tá bom? Já deve ter algum vídeo lá E é isso ai, vai no meu canal 2 e vai na minha Twitch, que também tá na descrição Um beijo, e põe meu código do Kawaii, tchau Ah, salve! E aí, galera? Mais um vídeo aqui de Minecraft? Vídeo de Minecraft hoje, porque eu tô com saudade de jogar esse jogo E pra quem não sabe aí, faz um tempinho que eu parei de ser youtuber de Minecraft pra virar youtuber de VR E como um bom jogador de Minecraft, eu não saio do jogo, o jogo sai de mim, mas eu não saio dele Então hoje eu tô aqui pra gravar o Minecraft E é isso ai, espero que vocês gostem Se não gostou, vai embora! Palhaçada! Não, tô brincando, fica aí, pega um café e deixa o seu like, tá bom? Bom, gente, tô com saudade de jogar Minecraft e tudo mais Só que é muito estranho jogar Minecraft no VR Então pra ficar estranho e difícil, eu vou deixar no Hardcore E vou criar um mundo aqui com o nome de... Paulo... Paulo, esse é o nome do meu mundo E tá enter, e agora é só esperar Ah, e travou tudo Ah, nascemos! Nascemos! Nascemos num lugar bonito ainda, olha que legal Bom, gente, nossa, eu nunca joguei Hardcore na minha vida, vocês acreditam? Bom, gente, eu não sei se isso daqui vai virar uma série ou algo do tipo Como eu falei aí no início... Ai, ai, calma Eu tenho meu canal 2, que agora eu vou tá postando Minecraft lá Meu Deus, tá travando, meu PC é uma merda! Gente, por favor, vai lá no meu outro canal me assistir Eu preciso de dinheiro pra comprar um PC melhor E... pra dar de comer pro... Zé... Zé João Neto É o nome do meu filho Tô brincando, gente, eu não tenho filho não Mas ó, deixa eu falar É emocionante, hein, pegar madeira Foda é ficar com a cabeça virada pra cima Tem que ficar olhando pro teto, é mó estranho Eu nunca joguei Hardcore, né, na vida Eu só joguei o Minecraft mesmo PVP e Minecraft Então eu não sei muito bem o que eu tô fazendo O que eu vou fazer aqui Mas eu já tô escutando um zumbi aqui embaixo Ó, eu sei que eu só não posso morrer, né Porque essa é a ideia do Hardcore É o Minecraft, só que se você morrer o jogo acaba É, vamos ver Se vocês gostarem disso daqui Eu vou fazer uma série lá no outro canal No canal 2 Mas eu não sei se alguém vai gostar disso daqui não, hein Eu acho que vai ter duas views Esse vídeo Provavelmente eu nunca mais vou postar Minecraft na vida Ou vou, né, não sei Se vocês gostarem eu vou Ô, o que é isso? Eu escutei, hein Ó, aqui eu tenho um pau Eu tenho um pau Ó, vou te bater com meu pau Como que pula? Ai meu Deus, se eu pular de verdade pula Tá, chega Bom, é... É... Eu acho que eu já tô com fome É... Não, tá cheio ainda minha vida e minha fome Ai, pausei o jogo Mas eu preciso de item É... Ovelhas, eu vou ter que descer o cacete em vocês Mas não agora Eu preciso de pedra primeiro Não sei se vai valer a pena eu fazer uma cama Porque não faz diferença eu ter uma cama Já que eu não vou renascer mesmo Então, sei lá Mas pra pegar comida que eu vou matar elas Porque pra cama não faz sentido, né Gente, desculpa se estiver travando um pouco É que meu PC é uma merda E infelizmente o YouTube não me paga Me paga aí, YouTube, na moral Ó, fiz uma crafting table, hein E pau Craft pau Pau Bom, vamos fazer aqui, ó Nossa famosa picareta Quer dizer, picareta É... Corta isso, hein Picareta Picareta Nossa Mas eu fiz uma picareta Só tem terra aqui Calma aí É... Aqui tem pedra Ih, tem uma pedrinha aqui embaixo Ai, tá Vamos pegar aqui umas pedras Beleza Vamos, tá bom, vai Tá bom, é só pra... Ai, ai Ah, meu Deus Eu entrei debaixo da água Agora eu sou o Aquaman Vou cavar aqui Aí eu já pego mais umas pedras Ai, meu Deus do céu Tá, beleza Eu tô pegando Ó, 13 pedras 13? Número do Lula Legal, hein Agora eu vou pegar 17 Aí eu agrado os Bolsonaro e os Lula Boa Ai, meu Deus E agora como é que eu saio daqui? Ah, ai Ai, meu Deus Já saí, cara Ai, meu Deus Aí, consegui 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 Não consegui, não Como é que sai? Como é que sai? Como é que sai? Ah, tá, achei Achei o botão que pula, gente Eu não tava conseguindo pular O que tá acontecendo? Ai, eu tô de shift Eu acho Tudo bom, gente? Dá pra me ver daí? Tá tudo legal com vocês? Deixa eu ver Dá pra me ver, será? Eu não sei se tá dando pra me ver Calma Agora eu vou ser obrigado a ver se dá pra me ver Deixa eu ver Tá aparecendo eu? É... Como que eu faço essa câmera funcionar, hein? Eu não sei Não sei como é que eu faço essa câmera funcionar Mas tem uma câmera aqui Tá, tá bom Tá, eu não consegui Desisto Tira a câmera e pronto Vambora Vamos fingir que nada aconteceu Ô, gente Ah, é, né? Eu tenho que matar as ovelhas As ovelhas As ovelhas A mistura de abelha com ovelha Ih, cadê minha crafting table? Ah, tem uma vila ali Nossa, vou fazer uns amigos É hoje que eu saio do isolamento social Caramba Aê, Dória Bolsonaro Essa daqui vai ser pra vocês, hein? Vou ali dar uma aglomeradinha Ah, eu tô triste Eu queria mostrar minha skin pra vocês, ó Essas daqui são meus cascos Eu tô com uma skin de cavalo Tem alguma referência aí? Os entendedores e entenderores Tudo bom, amigo? Tudo certo? Sabe onde é que tem uma festa por aqui? Uma aglomeraçãozinha Um negócio bom Eu tô brincando Mas eu esqueci que eu tô no hardcore, né? Então eu meio que... Ai, eu já tô com fome Ai, meu Deus George, tem comida? Tá bom Ah, ó Ele me... Ó, você me... Ó, vou te pegar, hein? Vou te pegar no final da aula É... Tudo bem, ele não quis me dar comida Mas tá de boa porque eu achei comida aqui Ai, calma Quando eu dou essas paradas de falar Porque tá travando, tá, Count? Ih, já que eu achei comida Eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor Roubar tudo Porra, tá travando muito O que que tá acontecendo? Tá, já que eles não me deram comida Quer dizer, aquele cara não me deu comida Eu vou pra essa plantação E falar com aqueles caras Ah, não Isso daqui é bom Isso daqui é bom, eu acho, né? Dá pra fazer pão, não dá, não? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá, hein? Se eu ainda sei jogar Minecraft Isso daqui é pra fazer pão Ô, eu sou bull Sou não, né? Fala pra mim É que não sou? Fala aí, galera Esperando vocês falar, viu? Comenta aí Ah, já tô na segunda crafting table Ô, não Madeira Tá, beleza, beleza Não, tô suavão, tô suavão Ó, agora eu faço assim, ó Machado Ih, puta merda Fazer mais palito Agora, ó Vapo E fechou É o que eu preciso, é o que eu preciso, família Deixa eu pegar minha crafting table, né? Ih, tá escurecendo Ai, vai dar ruim isso, né, não? Pera aí, eu preciso matar esse bicho aqui Porque eu sei que ele dropa ferro Ih, cara Eu precisava dar uma porrada nele antes, eu acho Amigo Pera aí, amigo Não, não, não Esse cara vai me matar, galera Calma, calma É agora, hein Agora é hora, hein Será que eu já vou morrer no primeiro episódio? Meu Deus É... É... Lagou, mano Bugou, velho Que estranho Eu sou um fantasma agora, gente Eu morri Não Ó meus itens Minhas pedras Minha cama Minha... minha... Comida? Feno? Não sei o que é isso Maldito, mano Nossa Bom, eu acho que essa foi a maior série de hardcore do YouTube É... Se vocês quiserem Eu posso tentar de novo, né, galera Lá no meu outro canal Eu não sei se vai ter alguém que vai ver esse vídeo Porque... Faz anos que eu não posto Minecraft Então... Ninguém nesse canal deve gostar mais de Minecraft Eu acho E olha aqui Achei um Jean Albino Bom Eu tô muito triste, cara Porra, não deu nem... Sei lá 20 minutos de vídeo Nossa Ó a lua ali Que linda Linda mesmo, hein Tem até um gato aqui, mano Gato Gato Eu morri, gato Ah, não, velho Puxa vida Eu tô muito triste, galera Bom, mas eu acho que é isso Bom, mas eu acho que é isso então Dias de luta Dias de glória Eu odeio você, golem Seu lixo E é isso então Se vocês quiserem Eu posso recomeçar lá no meu canal No meu canal No meu canal de Mines Ou A gente vai começar outra série lá Não sei Vai lá no canal Que já deve ter alguma coisa Tá bom? Um beijo Desculpa, tá? É É Desculpa E eu acho que é isso